Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana e estamos aqui de volta com mais uma aula para os alunos do primeiro ano. E hoje, na nossa aula de geografia, nós iremos falar sobre lugares de vivências. Vocês lembram, crianças, que na aula anterior nós vimos alguns espaços de vivências, né? Nós vimos que a escola onde vocês estudam é um espaço de vivência, né? A praça, até a sua própria casa, o seu lar, a sua moradia, também são espaços de vivência. Então, vamos continuar a nossa aula. Hoje, nós vamos falar sobre a cidade. Bom, as cidades, crianças, elas são diferentes umas das outras. Com certeza, né? Elas são diferentes por suas características naturais e também culturais. Além disso, elas se modificam com o passar do tempo. Assim que o tempo vai passando, vai passando, então, vai ocorrendo o quê? Mudanças, modificações nas cidades. A cidade onde você mora hoje, certamente, não é a mesma cidade de alguns anos atrás. Então, no período de tempo, com certeza, ocorreu algumas mudanças. A cada ano que passa, né? Existem mudanças, ela passa por mudanças. Então, para que possamos conhecer algumas mudanças ocorridas aí na sua cidade, você pode conversar com alguns antigos moradores e consultar os registros como fotos, por exemplo. Hoje, as paisagens de algumas cidades, elas são muito diferentes das dos tempos passados. Por quê, professora? Porque em muitas das cidades hoje, não existe mais o campo, ou seja, o verde. As pessoas, né? O ser humano, eles modificam as cidades. O ambiente. Para quê? Para ali atender melhor as condições. Então, as construções hoje foram tomando todo o espaço do verde. E hoje, o verde aparece muito pouco, não é isso, crianças? Vocês já pararam para observar? Bom, o bairro. Vocês sabiam que o bairro onde vocês moram, ele está localizado na sua cidade? Sim, crianças. O nosso bairro está localizado na cidade. E existem algumas diferenças entre bairros. Que diferenças são essas? Alguns bairros são mais tranquilos, outros são mais movimentados, né? E os bairros podem ser comerciais, podem ser bairros industriais ou podem ser bairros residenciais. E nós vamos ver cada um deles detalhadamente. Observe aqui, crianças, essa imagem. O que vocês percebem nessa imagem? Aqui, ó, nós temos aqui uma indústria. Então, esse bairro aqui são bairros industriais, que são aqueles em que a maioria das construções são indústrias ou fábricas. E agora, o que vocês percebem nessa imagem? Uma movimentação de quê? De pessoas. Muito bem, crianças. Então, esse bairro aqui é um bairro comercial. E o que são bairros comerciais? Vocês sabem? Não? Bairros comerciais são aqueles em que a maioria das construções, elas servem como ponto comercial. Ou seja, possuem lojas, cinemas, farmácias e mercados. Já os bairros residenciais, crianças, são aqueles que a maioria das construções, elas servem como moradias. Então, observe aqui nessa imagem, né? Nós temos aqui algumas moradias, né? Então, nesses bairros, as casas, os edifícios, os sobrados, então, são esses os bairros residenciais. Onde a maioria das construções são moradias. Bom, a rua. Observem agora com bastante atenção essas duas imagens. Nós temos essa imagem aqui, né? De uma rua bem movimentada e temos uma imagem de uma rua mais tranquila. Certo? As ruas, crianças, elas fazem parte dos bairros, né? Algumas delas são tranquilas e tem poucos movimentos de veículos, como eu acabei de falar anteriormente. Mas existe também aquelas ruas, crianças, observem aqui essa imagem. Aquelas ruas que não são asfaltadas e nem sempre estão em boas condições de circulação. Também nós temos aqui outro exemplo de outro tipo de ruas. Observem aqui essa movimentação. Então, aqui nessa rua, aqui nesse exemplo, esta rua, ela é bastante agitada, com grande movimentação de pessoas e também de veículos. E chegamos ao nosso desafio de hoje. No nosso desafio de hoje, vocês vão precisar da ajuda de um adulto aí na casa de vocês. Certo? E irão desenhar a parte da sua cidade que vocês mais gostam. Então, capricha no desafio, bons estudos e até a próxima aula!